E quando a noite chega Pede pra ficar Ela quer brincar Liga pro meu celular Todas as noites Todas as noites E quando a noite chega Pede pra ficar Ela quer brincar Liga pro meu celular Todas as noites Todas as noites Yeah A de parar no motel Pra onde quiser O destino mais claro É claro se você sentir a vontade Faz comigo Me dá um pedido Esquece as amigas E vamo comigo E quando a noite chega Pede pra ficar Ela quer brincar Ela quer brincar Liga pro meu celular Todas as noites Todas as noites Todas as noites Todas as noites Yeah Todas as noites Todas as noites Todas as noites Adelão Só para ficar Só para ficar Com a minha Querida Todas as noites jim Toda madruga ela me liga, toda madruga ela me liga, toda madruga ela me liga, e quando a noite chega, pede pra ficar, ela quer brincar, liga por meu celular, todas as noites, ela me liga, todas as noites, todas as noites, e quando a noite chega, pede pra ficar, ela quer brincar, liga por meu celular, todas as noites, todas as noites, todas as noites, Tchau, tchau